mb Estas estes em posseira devagar a Miguel devagar a Miguel o jongé também tinha vai jongé trabalha nós para ele Cuidado senta-te depois que é sentado Angelo pega no pochefe Ah ainda falta O Miguel Não sei Esse é grande vamos lá Não andas aos chocotos Miguel devagarinho Não andas aos chocodons Levantas Não podes parar Miguel Não andas aos chocodons Miguel devagarinho Quando recostes agora enrolas Agora levantas devagar Acho que não é preciso puxar chocolider Basta agarrar no chocolider Não te levantes devagar Enrola Já entrou chocolider É grande Não me interessa É o primeiro peixe dele Mostra Espetáculo Põe o peito do Miguel Olha para aqui Miguel O primeiro peixe do Miguel Desagada Põe o droga Espetáculo Boa campeão Deixa eu ver o João Gelé Olha João Gelé Estou muito atrás da filmagem Espera Miguel Na meia hora preciso puxar Espero que o pai vai ter um anzol Cuidado Miguel que é cano É o pai de furo Ah a vete de 50 anos É o pai de furo Noite Claro posso puxar? Pode puxar Olha a cana Mostra É o pai de furo Eu pego o furo Boas são boas Não vai arreio para a câmara é isso também que você está gelado é? boa